O 14º salário dos aposentados e pensionistas teve mudanças e juntamente com esse projeto de lei, a nova margem social, a nova proposta do projeto 4732 e o governo federal fez um acordo com o INSS para pagar. E na live de hoje vamos ver esse acordo, vamos ver as mudanças que aconteceram porque agora sim, você aposentado, você pensionista finalmente vai ser beneficiado, o governo federal decidiu juntamente com o INSS, houve um acordo e agora sim então, ao que tudo indica, mais dinheiro está chegando para você, para sua família. Então hoje você vai acompanhar todas essas informações, todos os últimos detalhes da margem social e também do 14º salário. Mas não é só isso não, saiu um comunicado oficial da Previdência Social para todos os beneficiários do INSS, então sim, se você tem interesse nesses assuntos, já te convido a assistir até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui muito bem informado com as últimas notícias sobre o seu benefício. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, bem-vindos a mais um Boletim Informativo Diário sobre o seu benefício, Boletim INSS, recheado de informação boa, informação importante. E eu já quero chegar aqui agradecendo você, nosso inscrito pela companhia, por mais uma vez estar aqui conosco em mais um vídeo e parabenizar aí a nossa inscrita Mada Neves, ela que deixou registrado nos comentários do último vídeo que fará aniversário no dia de amanhã, pedindo um abraço e também agradecendo pelas informações. Então, parabéns Mada Neves, muitas felicidades, muitos anos de vida e quem agradece somos nós por ter a sua presença diariamente aqui nos nossos vídeos, assim como também agradecemos a presença de todos vocês, nossos inscritos. Olha só, vamos começar então, já vai compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, porque se você estava esperando pela margem social de 20 mil reais ou pelo 14º salário, hoje você tem grandes novidades. Não sai do vídeo porque logo após a vinheta eu vou voltar aqui e passar para vocês então todas essas grandes novidades. Vamos iniciar então o nosso boletim INSS Diário com essa informação sobre a nova margem social com notícias diretamente do site oficial da Câmara dos Deputados. O projeto de lei 4732 de 2020 autoriza que bancos públicos concedam uma linha especial de crédito consignado de até 20 mil reais para aposentados, pensionistas, servidores públicos e militares durante o período de calamidade pública e nos próximos 12 meses no pós-pandemia. Pelo texto, a carência máxima é de até 120 dias para início do pagamento e uma taxa de juros que não vai exceder 5% ao ano. O projeto de lei, né, esse projeto aí é de autoria do deputado Pompeu de Matos, passou por mudanças agora, ele aí que está lutando muito em prol dos aposentados e pensionistas e pessoal, o deputado Pompeu é um parlamentar que a gente precisa manter o contato, que a gente precisa segurar ele como defensor do povo, porque o projeto da margem social e também do 14º salário são criações dele. Então sim, ele trabalha em prol do povo e por isso merece reconhecimento. Vamos ver aqui o que ele falou. Estamos envoltos a um tema que tem grande interesse público envolvido e entendemos nossa responsabilidade em contribuir para amenizar os problemas socioeconômicos advindos da recente crise, defendeu o parlamentar. Agora então, o projeto que tramita em caráter conclusivo será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Trabalho de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Vamos continuar brigando por esse projeto também, porque como diz o deputado, o povo precisa desses 20 mil reais que os bancos podem sim liberar com taxas de juros sem ser abusivas, porque vai ajudar milhões de pessoas aqui no nosso Brasil. Se você é um beneficiário que fará uso dessa margem social e concorda e apoia o trabalho do deputado Pompeu de Matos, já vai compartilhando esse vídeo e deixando a sua curtida, porque agora nós vamos falar, então, sobre o comunicado oficial que a Previdência Social liberou no dia de hoje para todos os aposentados e pensionistas e também tem a ver com empréstimos consignados, mas dessa vez são golpes que estão sendo aplicados e que estão prejudicando milhões de beneficiários aqui no Brasil e você pode ser a próxima vítima, então preste muita atenção no que eu vou passar aqui para você, que vai te evitar ser fraudado também. Reclamações de fraudes com empréstimos consignados crescem 300%. O número de casos de fraudes aumentou na mesma proporção em reclamações de trabalhadores sobre empréstimos consignados não autorizados tiveram alta de quase 300% em 2021, segundo o portal Reclame Aqui. Os casos ocorrem principalmente por meio de ligações e e-mails e os órgãos de defesa do consumidor não sabem explicar como os golpistas têm acesso aos dados dos clientes. As ligações enganam também aposentados e pensionistas, servidores públicos e militares que só se dão conta de que foram vítimas de golpe quando sacam seus benefícios e percebem a retirada de valores. É muito importante falarmos sobre isso aqui, porque além do benefício estar sendo cancelado, esses beneficiários estão passando dados bancários e os golpistas então têm acesso também às economias do aposentado e pensionista. Fica o alerta da Previdência Social para todos os aposentados e pensionistas se cuidarem e principalmente cuidar o que falam, para quem falam e cuidar também os e-mails que respondem e as ligações que atendem, porque como vocês viram, cresceu 300% o número de casos de beneficiários prejudicados, tá certo? Agora sim, vamos falar de notícia boa de dinheiro no bolso, vamos falar de 14º salário, porque houve mudanças. Hoje era para acontecer a próxima reunião onde o projeto ia ser discutido, mas acabou que isso não vai acontecer. Por que não, pessoal? Ele foi tirado de pauta agora nessa próxima semana. Ele será debatido apenas na próxima semana na Comissão de Finanças e Tributação com transmissão no portal da Câmara dos Deputados, lá no dia 10 de novembro, ok? Não existe outro caminho para aprovação do 14º salário, senão uma pressão por parte dos beneficiários. Para isso, precisamos de todos vocês para fazer o tema ganhar cada vez mais força. Devemos cobrar o deputado Júlio César, que está por trás do projeto, é o presidente dessa comissão, e também cobrar o relator deputado Fábio Mitger. Então vamos continuar cobrando esses deputados, esses parlamentares que estão por trás do projeto, para que na próxima semana seja pautado, votado e aprovado o 14º salário, que todos os aposentados e pensionistas precisam e merecem esse dinheiro também, tá ok, pessoal? Então vamos fazer a nossa parte. Cada dia que passa esse projeto toma mais força e mais parlamentares estão ficando do nosso lado, basta apenas agora a gente fazer a nossa parte e deixar o resto, então, com os parlamentares para votarem e aprovarem aí o projeto. Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje, agradeço a sua presença e te espero ainda hoje para mais um boletim NSS muito importante. Um grande abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.